Nesta segunda-feira ocorreu uma roda de conversa com estudantes do curso de agronomia da UTF-PR de Pato Branco e de um colégio estadual de Vitorino. A roda abordou o tema oportunidades e tecnologias ambientais. Durante a tarde o engenheiro agrônomo Wilson Henrique Tato foi um dos palestrantes e apresentou um projeto voltado ao setor florestal que se concentra na extração de resina de Pinheiros. Ele apresentou um equipamento que trabalha com resinagem. O objetivo é estimular os alunos no ramo de empreendedorismo também e também voltado para a questão ambiental, porque a gente fez, temos esse projeto que a gente patenteou no final do ano passado e esse projeto está em escala já para comercialização. Então o objetivo foi apresentar para os alunos e até desenvolver o ramo de empreendedorismo dos alunos. Durante a palestra o Ciro Duarte, que é engenheiro ambiental, apresentou projetos que abrangem a conservação da biodiversidade, a restauração florestal e a arborização urbana. Tanto para o público da universidade quanto para o restante dos participantes do evento puderam conhecer um pouco mais os ramos de atuação do engenheiro florestal, dos projetos de conservação da biodiversidade e como se realizam as diferentes etapas para esses projetos. Além da roda de conversa desta segunda-feira, outras duas serão realizadas nesta semana. Uma tem como tema soluções para a poluição plástica e outra aborda as mulheres no campo e na agronomia.